Música O serviço de defesa sanitária animal e vegetal tem novidade para o rebanho que vive na fronteira com o Paraguai e a Bolívia. O projeto é pioneiro no Brasil. A tecnologia do novo sistema de rastreadibilidade bovina que será usado nas propriedades da fronteira é inédito no país. Segundo a diretora-presidente da Iagro em Mato Grosso do Sul, além de facilitar a vida do produtor, o controle irá mostrar credibilidade a respeito da sanidade do rebanho e com isso abrir novos mercados para exportação. Nós temos a nossa região de fronteira que é muito controlada e que recentemente obteve o status de livre de febre aftosa com vacinação. Mas internacionalmente, alguns países aceitaram essa liberação feita pela OIE e outros países não aceitaram outros mercados. A exemplo, o mercado comum europeu, porque eles dizem que o sistema não tem consistência, não tem credibilidade, não é auditável. O sistema que nós vínhamos usando até agora. Então, isso daí provocou na defesa sanitária um estudo mais aprofundado e aí então nós criamos um modelo mais moderno com uso de tecnologia de ponta disponível para que a gente pudesse dar essa credibilidade e ganhar novos mercados agregando valor à nossa carne. Em 2001, Mato Grosso do Sul tinha alcançado o status de livre de febre aftosa, mas com o surgimento de um foco da doença, em 2005, esse reconhecimento foi suspenso. Em 2008, parte do estado retornou à condição de área livre com vacinação, exceto uma área de 15 quilômetros de largura a partir da fronteira e que se estende por 13 municípios, que foi chamada de zona de alta vigilância, que foi implantada na época. Em 2011, essa área foi considerada livre da doença, mas por conta desses problemas, hoje a identificação com os brincos na fronteira é obrigatório para todo o rebanho. Nessa região, são criados cerca de um milhão de bovinos. O sistema de rastreadibilidade que já existia gerava problemas porque era feito manualmente. A identificação dos animais na região de fronteira é obrigatória. E nós vínhamos usando o controle manual. Por exemplo, o produtor, para fazer uma movimentação, uma venda de gado, um embarque, enfim, movimentar o gado, ele tinha que anotar o número dos brincos de cada animal, ir até o iagro e dar baixa nesse animal, na propriedade dele, dizer aonde tinha ido. E hoje, com essa tecnologia, esta máquina aqui, esse POS, esse terminal, ele faz a leitura dos brincos e já faz a comunicação da movimentação simultaneamente aos nossos arquivos. Então, isso não tem erro humano, aumentou muito a credibilidade dos nossos controles e vai ser muito positivo dentro do mercado internacional. O sistema agora promete ser mais simples e eficiente. Os leitores vão possibilitar a impressão na própria fazenda de guias importantes para a movimentação do rebanho. Se eu estou na minha propriedade, eu quero fazer um embarque de gado, vendi um lote, aí eu passo esse gado no mangueiro, a hora que estiver embarcando no caminhão, eu vou tirando a leitura, já daqueles brincos dos animais que estão embarcando. Fechou a porta do caminhão, eu emito aqui, neste terminal, nesse POS, eu emito já uma guia de trânsito animal e, como nós estamos interligados com a Secretaria de Fazenda também, seguidamente eu já emito a nota fiscal dessa venda, dessa operação. Uma novidade é o cartão do produtor. Dentro dele tem o chip que trará informações do proprietário da fazenda e de todo o rebanho. A substituição pelos novos brincos será feita sem custo nenhum ao produtor. O governo do estado irá investir 27 milhões na implantação. Segundo este pecuarista, esse sistema de rastreabilidade irá beneficiar os produtores da região sul do estado e trazer mais segurança para o comprador de gado desta região. Vai ajudar bastante o produtor das aves, porque esse animal que ele vender, ele já vem identificado com um brinco colocado, cedido pelo Iago, pelo estado. Quem teve essa ideia brilhante, achei excelente, porque dá uma segurança tanto ao comprador de gado daquela região, como ao vendedor de gado daquela região. Pois o gado já vem identificado e pronto. Quem compra sabe que aquela identificação que está na orelha do boi é que foi comprado naquela região. E para nós que precisamos do controle da febre afetosa, é uma garantia para o produtor, garantia para o estado, garantia para o Brasil, de que realmente nós estamos controlando a febre afetosa. O projeto que está sendo implantado terá mundo novo como o primeiro município a receber a novidade. Ainda tem Japorã, Sete Quedas, Paranhos, Cornel Sapucaia, Aral Moreira, Ponta Porã, Antônio João, Bela Vista, Caracol e Porto Murtinho, que compõem o grupo que irá receber o brinco até junho do ano que vem.